vai, primeiro vai o Guerreiro de Selva você não precisa mais fazer no TAF e barra, né? quantas você tem que fazer no... quantas ele tem que fazer ainda? leve vai contando Guerreiro 06, 07, 08, 09 tá dando esse pulinho aí não vale, hein? vai vai com faca e tudo, né? é isso não tem problema, pode... o queixo pode passar? vai, tem que vai o próximo vai, agora é o milanês vai milanês você é da comunicação social, né? esse bizu é bizu, fica assim com o ar aberto, por quê? é mais fácil? aqui não é a TITAF, né? aqui é uma competição, vale tudo usar aquele espaço ali pode fazer tudo um 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 aqui, segura, segura não, faz tempo que eu não faço faz tempo que eu não faço eu vou fazer 56 dia 30 quantas? pra não ficar feio, vai, só tá bom continua gravando, vai você é você mesmo, vai vai, vai, vai faz quantas você consegue leva como referência 10, né 10 barra ele reclamou, ele tá indo bem nem tá mexendo, o melhor barra é quem tá fazendo o melhor aí tá indo bem, ô recruta a pressão foi grande tá bom agora vai você vai guerreiro, vai lá, pô deixa você medroso aí duas, vai, 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 do jeito que você quiser tem que ter motivação, né, combatente? você não esperava por isso, né, Ocelis? tava aqui só olhando vai, vai, vai cara, é treinamento barra é treinamento tem que fazer todo dia, o combatente todo dia entendeu? todo dia você faz, você vai ficar melhor quando eu comecei eu não fazia nenhuma valeu? tá bom tá bom Obrigado.